Olha, tocar na Miranda é literalmente tocar em casa, né? Eu me sinto muito em casa, eu faço a direção artística da Miranda, já vi grandes shows aqui, já tive a oportunidade de trazer grandes shows para esse palco, e hoje estou trazendo o meu, humildemente, meus amigos aqui para fazer o show dos Sete Vidas, que foi o meu último CD, estou muito bem acompanhado, hoje tem Flávio Renegado fazendo uma canção dele e uma canção minha, também agora de surpresa recebi um telefonema, Simoninha está vindo, vai subir, ainda vai chegar a tempo de fazer o bicho comigo, ou seja, é muita alegria tocar na Miranda, porque é a melhor casa de shows do Rio de Janeiro, sem dúvida, e tem todo um clima de intimidade, o artista fica colado com o público, a gente tem essa oportunidade de estar no olho, no olho, então a Miranda é apaixonante, para quem faz a programação, agora subir e tocar é muito melhor, posso garantir. Então, o Sete Vidas, meu quarto CD de carreira, produzido pelo Mucanase, aqui a gente vai ter algumas músicas do disco, algumas músicas que fizeram parte da minha carreira, uma das mais importantes do CD é o Você Fez Casa Em Mim, que está tocando muito na MPB FM, um beijo para todo mundo da MPB FM, tocando muito em algumas rádios do Brasil muito especiais, e, na verdade, é uma oportunidade de você concretizar aquilo que você ficou meses no estúdio fazendo, que é vir para o palco e tocar o show. Então, agradeço muito quem veio, agradeço muito quem está ligado em casa, nos detalhes da Miranda, e a gente se vê em breve. Um beijo. Miranda, a gente muito mais perto de você.